Ele falou que não é muito fã dos telemitas. Vamos querer entrar no assunto? Pode entrar? Pode, pode. Fica à vontade, linda. O porquê, tio Alê, não é muito fã dos telemitas? Na verdade, é uma pirraça que eu tenho com esse pessoal mesmo. Não é telemita de verdade, de ordem, que tem um segmento correto. Mas é os telemitas de internet que dê o livro da lei, acha que entendeu alguma coisa e sai dizendo que os escravos servirão. Pensa num povo chato, cara, na boa. Chato. O cara chega assim e fala, faz a tua vontade. O cara confunde faz o que tu queres com faz o que você quiser. É, tem muita diferença aí. E assim, velho, dessa galerinha, não tô falando de telemitas sérios aqui, tá? Por exemplo, o Frator Gorg, a Uma Gorg, que são pessoas que estudam a Telema, né? É, você não vê nessas paradas, nessa... Não vejo nessa loucura, nessa brisa toda. Mas a pessoa com a mente despreparada, que vai consumir o conteúdo do Crowley, se ele for uma pessoa mau caráter, ele vai surtar e vai começar a sair fazendo um monte de besteira, como eu já vi, né? É, gente se drogando pra fazer ritual o tempo todo, entendeu? Gente atacando gente sem motivo. A pessoa entra num looping de vontade, que ela acha que é vontade, quando na verdade são pequenos desejos que vão ter um preço alto, né? E numa dessas a gente sempre acaba trompando, né? Com um e o outro, nesse meio mágico aí. E nunca dá certo. Nunca dá certo. Então é mais essa pirracinha, mas não é com telemitas de verdade, não. Foi até uma... Bem colocada da sua parte. Foi até uma questão que você colocou aí, que tipo, tem algum pessoal que usa droga ali pra fazer algum ritual. Existe ritual que você precisa de algum enteógeno, ou algum certo de alterador da consciência pra você conseguir entrar na parada ali, mano? E, assim, desde o início das religiões, dos cultos, né? A gente vai ter certas substâncias, sim, que as pessoas utilizam. No entanto, dentro da magia cerimonial, isso não é obrigatório e também não é recomendável. Então a gente vai ter no xamanismo arcaico, a gente vai ter, por exemplo... Eu frequento uma casa de jurema. O pessoal tá até falando aqui. Pai Igor de Boracir. Meu, ali você toma juremas. Porque a jurema não dá uma alteração de consciência em você, no sentido de você ficar vendo coisa. Ela limpa sua mente, limpa seu emocional, você sai de lá melhor, facilita o contato com os mestres da casa. Então tem enteógenos em várias práticas. Porém, dentro da magia cerimonial, é ideal que o adepto esteja com a mente limpa e consciente o tempo todo do que ele tá fazendo. Funciona mais ou menos assim. A gente sempre vai trabalhar o verbo dentro da magia cerimonial. Uma palavra mal colocada no seu pedido pode arruinar com a sua vida. Simples. Se você faz um pedido a um Damon, trabalhar com um Bune, ah, eu quero tanto de dinheiro e tudo mais, e você não coloca no seu pedido que ninguém deve ser prejudicado, você pode ter pessoas ao seu redor se prejudicando e você se beneficiando disso. É o que o Felipe sempre fala, aquela questão. Ah, eu quero emagrecer. Mas tipo... Uma perna a menos. Uma perna a menos. Você tá mais leve, entendeu? Tá caralho. É isso aí, entendeu? Então, quando você usa um enteógeno, né? Eu tive experiência com enteógeno, assim, já utilizei pra entender o porquê que não é recomendado, né? E de fato, a sua mente fica vagando, ela fica confusa, ela não se fixa numa coisa só. Você não consegue ter a sua mente perfeita, em perfeito estado. Você vai tá em múltiplas situações, sentindo muitas coisas. Então, vai querer fazer um trabalho sério pra sua vida? Porque, assim, uma evocação, ela muda a sua vida. Muda. Se você realmente conseguir evocar, trazer uma entidade pra cá, plano terreno, ela se manifesta fisicamente ou visivelmente de alguma maneira na sua vida, não tem como a sua vida vai mudar. Seja pra bem, seja pra mal, mas vai mudar. Então, você vai realmente colocar a sua vida, ou a vida de alguém que você ama, ou até do seu cliente, num estado, assim, onde você não tá 100%, eu entendo como uma responsabilidade. O pessoal encara magia como uma coisa, assim, ah, não é tão problemático, assim. Eu encaro magia tão sério quanto dirigir um carro, cara. Sim. Se você estiver bêbado ali, você pode não voltar pra casa. E pior, se você não voltar, ok. Mas pode ser que eu... Se você levar outra vida. ...levar outra vida com você, por irresponsabilidade, entendeu? Então, é aí que mora essa questão. O pessoal acha que magia, o tio Alê acorda lá, nem escova o dente, já vai lá, já vou fazer uma magia aqui já, vou fazer de qualquer jeito. Tipo, não tem um preparo, não tem um dia certo de um ritual. Às vezes tem, vai, você tá falando bosta aqui, mas tem a fase da lua, tem não sei o quê. Correto, tem tudo isso. E tal. Mas não, o pessoal pensa que assim, ah, eu... Eu deito ali, eu vou chamar o Damon aqui pra vir aqui e falar, ó, você vai fazer isso aqui, entendeu? Sai da minha frente. O pessoal pensa que é desse jeito, mas não é, cara. Em algum momento, você tava falando e eu tava me vendo. Você falou assim, ah, às vezes você tá ali, aí você não tá centrado, sua cabeça tá em outro lugar. Muitas vezes no programa que o pessoal tá falando, eu tô... Felipe, até pedi desculpa que eu tava falando alto lá fora. Meu lindo. Não, tava todo mundo. Ele tava uma coisa gostosa. Aí teve a Mavi aqui que entendeu o meu pedido. Entendeu? Eu gostei, gostei. Eu já tava no fio, eu tava desesperado ali atrás, se debatendo assim, ó. E eu falando aqui, falando mais alto, já rouco, né? Que eu tô zoado ainda. Aí eu não aguentei, uma hora, desde a marreta.